Oi, gente, boa noite. Nós vamos começar o evento agora. Eu vou começar apresentando os palestrantes. Primeiro, Nobu Chinem, ele foi o organizador da primeira Expo Quadrinhos do Vale, em 1986, e também criou e escreveu para a página semanal de história em quadrinhos do jornal Vale Paraibano, de São José dos Campos, entre 1987 e 1989. Hoje é docente do curso de design na faculdade de Oswald Cruz e foi convidado para falar sobre a obra e o papel do cartunista em fio. Bira Dantas trabalha com quadrinhos, ilustrações e charges desde 1979, ilustrou livros e materiais produzidos por sindicatos, foi desenhista do Gibi e os Trapalhões e colaborou com revistas como Pântano, Tralha, Porrada, Magazine, O Pasquim XXI e alguns jornais. Atualmente é professor de charge, cartoon e caricatura em Campinas e produz as tiras do Tatumem. Já adaptou para os quadrinhos obras literárias, como Memórias do Sargento de Milícias, Don Quixote de la Manche e O Ateneu. É professor de desenho na Pandora Escola de Arte. Oi, melhor assim, estou meio inclinado, parece um corcunda estranho. Bom, mas boa noite. Só complementando uma informação sobre os meus dados biográficos, eu defendi doutorado aqui na ECA mesmo, ano passado, e meu trabalho era sobre o negro nos quadrinhos. E o Enfio, especificamente, tinha vários personagens negros e, além do mais, ele abordava a questão de racismo, do preconceito no trabalho dele. Então, foi um autor que eu busquei muito, que eu recorri muito na minha pesquisa. E fora esse trabalho, obviamente, que eu falo de pesquisa sobre o negro nos quadrinhos, eu faço outras pesquisas, outros trabalhos também. Então, hoje eu vou falar sobre o Enfio, a biografia de um dos mais importantes cartunistas brasileiros, de uma fase muito importante do cartum brasileiro, porque o humor, durante a época da ditadura, foi uma espécie de resistência à própria ditadura em si, ao regime militar. O Salão de Humor de Piracicaba, que é conhecido até hoje, ele ganhou essa força, ele ganhou essa expressão, justamente porque o humor era a maneira que as pessoas tinham, às vezes, para expressar uma ideia e que o governo ou as autoridades não conseguiam entender. Achavam a piada mais ingênua, mas, na verdade, ela é uma crítica ao próprio regime. Então, o humor teve uma função muito importante, foi muito especial e foi, de certa maneira, perseguido e censurado na época da ditadura. Então, nesse período, antes de mais nada, boa noite, novamente para vocês aqui. E, para reforçar aqui a mensagem, vamos falar de um cara chamado Enfio, que, pelo que eu vejo aqui, acho que, quando ele morreu, acho que nenhum de vocês tinha nascido ainda, porque ele faleceu em 88. Mas a obra dele, por sorte, é um dos artistas que tem uma obra bastante documentada, muito registrada, e toda ela reeditada. Inclusive, a revista Fradim foi reeditada pelo filho dele, Ivan Cossenza, então está acessível. Os livros dele vivem sendo reeditados, há exposições sobre ele, tem documentários feitos, inclusive, em DVD, sobre a profissão cartunista, aquela coleção profissão cartunista. Tem livros sobre o Enfio, eu trouxe só alguns deles. E tem uma biografia, que eu acho que é a mais completa biografia de um cartunista, que é o Rebelde do Traço, do Denis Moraes, que fala sobre o Enfio. Bom, nasce em Ribeirão das Neves, que é uma região metropolitana de Belo Horizonte, só que muito cedo ele já veio morar em Belo Horizonte. O pai dele trabalhava em órgãos públicos, e foi transferido para Belo Horizonte, onde ele se educou, onde ele começou a carreira dele. Bom, então, esse aqui é o Enfio. É uma figura, acho que, bastante conhecida, vocês talvez tenham visto em fotos, provavelmente. Bom, ele começou em 62 como revisor de um jornal local, uma revista de Belo Horizonte, só que ele era tão péssimo revisor que o editor falou, esse cara não vou mandar embora. Só que como ele havia sido indicado pelo Betinho, que já atuava no meio, ele era um cara ativista bastante ativo, o Roberto Dormont, que era o editor, falou, bom, então o que você sabe fazer? Eu não posso te mandar embora. O que você sabe fazer? Ah, eu gosto de desenhar. E aí ele começou a produzir cartuns para a própria revista Alterosa. E aí, na revista Alterosa, aliás, aqui só voltando, foi por sugestão desse editor, Roberto Dormont, que ele adotou o nome de Enfio. Porque os íntimos conheciam o Enfio como Enriquinho, porque é um dos filhos mais novos da família e ele é o júnior, o Henrique Souza Filho. Então, ele era chamado de Enriquinho. Esse nome Enfio foi o nome artístico escolhido pelo Roberto Dormont como sugestão e ele adotou já de imediato. E em 64, no dia 25 de julho, então estreia os personagens Fradins nessa própria revista Alterosa. E nesse mesmo ano, de 64, como vocês devem saber, houve o golpe militar em março de 64. E o irmão dele, que já estava mais ou menos infiltrado em algumas ações, inclusive instrução de guerrilha, ele fugiu do país, foi para o Uruguai. Então, essa aqui é a primeira página do Fradim, das primeiras cenas. não é a primeira exatamente, mas como eles aparecem melhor aqui, eu reproduzo essa aqui, na revista Alterosa de Minas Gerais, de 64. Então, aqui é o tom dos personagens. O baixinho, ele é o sarcástico, é o sacana, é o que apronta, e o comprido é o correto, politicamente correto, já naquela época. Então, há o contraponto. Um é o bom caráter e o outro é o safado. Então, aqui, por esse cartão, dá para sentir o espírito do personagem. Eles eram simplesmente de humor, uma coisa cômica, uma coisa de crítica de costumes, talvez, mas não tinham peso ainda de uma crítica política, que veio a ser exercitada mais adiante. Então, os personagens dele nasceram como personagens de quadrinhos, com cartuns, sem grandes compromissos no começo com a política, mas passo a passo eles foram se tornando cada vez mais politizados ao ponto em que ele criou personagens já para essa função política de fato. Então, esse aqui é o Betinho, o Herberto de Souza, que é o irmão do Enfio, e que depois ficou famoso, eu ia até tentar tocar uma música, mas infelizmente eu não consegui baixar no meu programa que baixava os vídeos do YouTube, eu não consegui trazer, não consegui reproduzir, que é o Bêbado e a Equilibrista, que, falando um trecho, a volta do irmão do Enfio. Esse é o famoso irmão do Enfio, que quando o Aldir Blanc comprou a música, que ele não conhecia pessoalmente, só veio a conhecer mais para frente, justamente depois que ele voltou do exílio. Então, em 67, ele começa a colaborar com o Jornal dos Esportes, ainda na excursão mineira, e lá ele cria uns personagens que são mascotes do time, lá da região. E, por conta do sucesso que ele fez lá, ele é convidado para o Rio de Janeiro, onde é a sede desse jornal. Então, ele tinha criado esse personagem, que é o Galo, do Atlético Mineiro, e no Rio de Janeiro e cria esses personagens que se tornaram muito famosos na época. E até hoje, em algumas reproduções, a gente encontra que ele queria brincar, como ele ilustrava para o Jornal dos Esportes, ele não queria ilustrar os jogadores, os cartolas, ele queria tirar um sarro das torcidas, porque elas é que davam esse tom mais interessante para as notícias, para o dia a dia. Então, ele inventou esse personagem aqui, que é o Urubu, esse aqui é o Bacalhau, que é o do Vasco da Gama, esse aqui é o do Flamengo, Fluminense, Botafogo e do América. Então, ele criou uns personagens para simbolizar as torcidas e isso fez muito sucesso no Jornal dos Esportes. Isso, então, ele já estava no Rio de Janeiro, já começava uma carreira lá, começava a colaborar com alguns jornais do Rio mesmo. E, em 1969, ele começa a sua histórica trajetória no Pasquim, que foi uma das publicações ou talvez a mais importante publicação alternativa, que a gente chama de Inanica, um jornal em formato tabloide em que por lá passaram alguns dos grandes gênios do cartão e do jornalismo brasileiro. O Paulo Francis, o Milor Fernandes, o Jaguar, o Ziraldo, acho que vocês devem ter como referência, até porque, num curso que se propõe a, pelo menos, minimamente conhecer alguns personagens e alguns títulos, o Pasquim é obrigatório. O Pasquim tem várias publicações que resgatam esses trabalhos em antologias, é bem interessante esse material, mas ele teve uma importância também dentro desse contexto da ditadura, justamente porque ele abrigou vários cartunistas, vários artistas que usavam humor para combater a ditadura. Bom, aí os fradinhos estreiam no jornal e ganham um peso muito grande. Eles passam a ser personagens muito queridos, muito conhecidos e muito lidos nessa época do Pasquim. Então, primeiro ainda como os fradinhos, aqui é uma capa com o baixinho tentando pegar o SIG, o SIG é um ratinho que era o símbolo do Pasquim que tinha sido criado pelo Jaguar. Então, o Jaguar era o veteranão lá da casa, era um dos fundadores do Pasquim e o Enfio, mesmo tendo chegado logo nos primeiros números, ainda era um caçula, era mais jovem. E uma coisa muito importante, uma coisa determinante na trajetória do Enfio é que ele tinha a hemofilia, ele e os irmãos dele. Parece um detalhe, uma doença, mas isso foi fundamental durante toda a trajetória dele porque isso limitava muito algumas coisas e ao mesmo tempo provocava nele uma ânsia de fazer as coisas também. Então, a hemofilia é uma doença congênita e infelizmente todos os irmãos do sexo masculino adquirem essa doença, eles nascem com essa doença e quem passa é a mãe, mas a mãe só passa para os filhos do sexo masculino. Então, os dois irmãos dele, o Herbert e o outro que era compositor, o Sérgio, também morreram dessa mesma doença. Quer dizer, morreram de AIDS decorrentes de transfusões por conta da hemofilia. Aí eu vou entrar em detalhes mais para o fim. Bom, aí em 70 ele começa a publicar seus cartons na grande imprensa e entra no Jornal do Brasil, que era um dos quatro maiores jornais na época que existia aqui no Brasil. O Globo, o Jornal do Brasil no Rio de Janeiro, em São Paulo, o Estadão e a Folha de São Paulo. Então, quando a gente fala grande imprensa, justamente essa imprensa nacional, um jornal de circulação nacional e não de caráter restrito, circulação localizada ou só estadual ou só municipal. Bom, aí uma charge publicada em 1970 no Pasquim, ela provocou a prisão da redação. 11 pessoas da redação foram presas, ou seja, quase todo mundo foi preso, o Ziraldo, o Jaguar, só quem ficou de fora foi o Milor, o Enfio e o Miguel Paiva. E esses três, durante algumas semanas, porque a prisão foi feita por causa dessa charge aqui. o Jaguar colocou uma legenda com um balãozinho lá, eu quero um cotó tirando um sarro desse quadro que é praticamente um quadro oficial. É um quadro, inclusive, que está exposto no Museu de Ipiranga, é enorme, não sei quais vocês já foram lá, mas é que o museu está interditado agora, acho que está em obras lá. Mas é um painel que realmente impressiona. É porque o Pedro Américo tinha essa função de pintar coisas que eram grandiosas e falsas. Todo mundo sabe que esse quadro aqui é romantizado. não havia cavalos, provavelmente o Dom Pedro fez essa viagem de jumento, tem uma série de questões iconográficas que são falsas nesse quadro aqui, mas que é usado como um símbolo da pátria. Esse é o quadro oficial da nossa independência. Quando o Tarcísio Meira fez o filme Independência ou Morte em 72, eles tentaram reproduzir exatamente essa cena, porque ela é muito forte no imaginário brasileiro. Então, ele simplesmente colocou lá o que era uma cotó porque era uma música que fazia sucesso na época. Então, ele brincou com esse quadro com uma provocaçãozinha besta, se for pensar. Mas, por causa disso, no dia seguinte, a Polícia Federal baixou lá na redação do jornal Pasquim e levou todo mundo preso. É claro que foi a gota d'água. É um jornal que já estava provocando o regime, que as pessoas já... o próprio regime, as autoridades estavam de olho. E aí, quando apareceu esse episódio, eles tiraram como pretexto porque ele estava mexendo com um dos símbolos nacionais. E aí, esse pessoal foi preso. Aí, o Enfio, o Milor Fernandes e o Miguel Paiva, eles continuaram tocando jornal só os três. É um desafio maluco, porque é um jornal semanal o Pasquim. E tinha que fazer os desenhos no estilo dos outros artistas. E foi o que eles fizeram. Então, o Enfio desenhou no estilo do Jaguar, assinava Jaguar interino. O Miguel Paiva no estilo do Ziraldo, porque ele tinha trabalhado como assistente do Ziraldo, então ele conseguiu fazer isso aí. E aí, eles tocaram durante um tempo, só que a prisão deles durou mais do que eles imaginavam. Eles ficaram dois meses presos. Achavam que em uma semana, duas semanas seriam liberados e demorou dois meses. E aí, eles não tinham mais pique. Chegou um ponto em que eles deixaram de fazer, acho que deixou de circular, acho que uma semana ou duas. Aí, depois o pessoal saiu da prisão e retomaram. Só que, é o que eles consideram assim, perdeu sem ingenuidade. Eles achavam que com humor a gente pode brincar, pode provocar e o regime estava cada vez mais duro. Nessa época, 72, foi a fase mais dura do regime, foi sob o governo do Garras da Zumedes. Foi a época das torturas, das perseguições, das prisões e das mortes, se a gente for analisar. Bom, então, esse episódio foi importante porque ele mostra a versatilidade, mostra como eles estavam unidos em torno do Pasquim. Então, aqui ele fala que o Milor, enfim, o Emelho, deram conta de tudo. E em 73, ele começa a publicar também no O Dia, que é uma versão, é como se fosse um jornal da classe mais baixa, um jornal mais popular do Rio de Janeiro e lança a revista Fradim. Nesse mesmo ano, ele vai para os Estados Unidos. Então, essa aqui é a revista Fradim, que começou no formato vertical, depois ela passa a ser horizontal, um formato bem diferenciado. Ela tem uma fase depois interrompida, mas durou até o número 30, mais ou menos. Então, durou vários anos, só que essa revista permitiu que ele escoasse toda a produção dele, não só o Fradim, mas também os outros personagens que ele acabou criando. Então, aqui achei interessante separar como ele havia evoluído em termos de humor, como ele tinha ficado cada vez mais sarcástico. Então, essa sequência é bem interessante. Não sei se dá para todos lerem aí, mas ele está falando que para o ceguinho, olha, tem uma mulher que está te olhando, ela está levantando a saia, tal, está provocando. E aí, claro, o cego só está ouvindo o que ele está falando e está reagindo conforme ele vai sendo informado. Acho que, bom, aí continua provocando, a mulher, nossa, ele quer pegar você de qualquer jeito, aí ele fala, não, mas talvez o senhor não queira, aí ele fala, não, leva-me, leva-me lá, eu quero, eu quero. Aí quando ele quer, eu deixo o ceguinho ali do lado, atrás dos dois policiais, que ele provavelmente vai passar a mão na bunda deles. Então, é esse tipo de humor cada vez mais grave, cada vez pior que o Enfio fazia por meio dos fradinhos. Então, era um humor assim que veio quando comecei, ele falou, nossa, esse cara é louco, não é possível, porque a gente sai da fase de ler Pato Donald, ler Tio Patinho, essas coisas, e pega esse tipo de quadrinhos, naquela época, quando eu comecei a ler o Fradinho, para mim era absolutamente transgressor, absolutamente maluco, e eu achava que aquele cara realmente ia ser preso um dia. Mas, o próprio Enfio, justamente a hemofilia, ao mesmo tempo que era sua fraqueza, era sua força, porque ele tinha consciência que os militares não prenderiam, porque justamente um hemofílico, ele não pode sofrer nenhum ferimento, porque ele tem problema de coagulação, ele pode ter uma hemofagia e morrer até sangrar, porque essa doença tem essa característica. Então, o que aconteceu? Ele provocava, sabendo que se ele fosse torturado e morresse na mão dos militares, ele seria um mártir. Então, ele tinha ciência disso, ele sabia mais ou menos disso e ousava um pouquinho mais por conta disso. Em 73, ele foi para os Estados Unidos para tratar da hemofilia, uma doença que atinge bastante as articulações, ele sentia muitas dores, então ele foi para os Estados Unidos, onde ele achava que teria tratamentos mais adequados. Aí, aproveitou, estando lá, foi visitar o irmão que a essa altura já não estava mais no Uruguai, o Betinho foi para o Uruguai e depois voltou para o Brasil escondido, clandestino, aí teve que ir de novo para Cuba e depois foi para o Canadá. Em Cuba, ele estava fazendo até instruções para a guerrilha, uma série de coisas, a ação armada aqui no Brasil mesmo. Ele estava à frente de um movimento chamado Ação Popular, então ele tinha realmente que criar uma oposição contra o regime militar, só que ele estava fora do país. Então, ele foi para o Canadá, lá o Enfio conseguiu visitá-lo, pelo menos uma vez, e lá nos Estados Unidos, já que ele começava a fazer muito sucesso aqui no Brasil, ele falou, bom, deixa eu tentar publicar também aqui. Ele foi atrás de alguns sindicates, que são as agências distribuidoras. Essas agências distribuem notícias, recita de bolo, horóscopo e quadrinhos. Graças aos sindicates, os Estados Unidos dominaram praticamente a indústria de quadrinhos ao redor do mundo, porque eles conseguiam fazer com que uma tira publicada lá nos Estados Unidos chegassem no Japão, chegassem na França, chegassem no Brasil. Todas essas tiras que fizeram muito sucesso chegaram via sindicates. E havia os sindicates que eram mais de direita, outros um pouquinho mais liberais, e havia outros que eram quase de esquerda, como o Universal Press, que ele procurou em 1974, e conseguiu fechar um contrato com eles. E no começo, foram até bem receptivos, só que com algumas restrições. eles tinham que fazer os bonecos, ele tinha que fazer o boneco bem fechadinho, e tinha que ter esses quadradinhos, coisa que o Enfield não faz. Se vocês prestaram atenção, os painéis deles são abertos, os traços são quase rabiscados, mas o sindicate exigiu, você tem que fazer quadradinho, fechadinho, e os bonecos mais bem definidos graficamente. Foi o que ele fez. Desses dez primeiros jornais, ele ficou eufórico, falou com a família, vou vencer nos Estados Unidos, vou ficar milionário e venderam quadrinhos. Só que na primeira semana, dois jornais já cancelaram. Na terceira, outros tantos. Aí as cartas dos leitores só reclamavam daquele tipo de humor que era muito forte e era muito provocador para os padrões americanos. Então foi uma experiência que realmente não deu certo. Então ele foi, além de ter sido moldado, ou seja, já teve que se adaptar a um padrão estético para poder ser distribuído e quando consegue distribuição, os jornais rechaçam esse material. Ou seja, o humor americano definitivamente ou o gosto americano não estava preparado para o humor do Enfio. Bom, aí em 75, ele já de volta ao Brasil começa a publicar no caderno B do Jornal do Brasil um personagem chamado Zeferino que ele já havia criado para o Jornal dos Esportes. Esse Zeferino, é esse personagem aqui, é um cangaceiro, coisa e tal, e a Graúna, uma ave lá do Nordeste também, também começa com uma série só cômica, faz graça de ele ficar atirando nela e ela é masoquista, ela gosta de levar tiros. É mais ou menos uma relação de um personagem muito famoso chamado Crazy Cat, que existiu no começo do século XX nos Estados Unidos, que um rato vivia jogando tijolo na cabeça de uma gata e a gata achava que aquilo era prova de amor e era uma coisa meio doentia. É a mesma coisa aqui, ele vivia dando tiro nela e ela adorava tomar tiro na cabeça. Então, era esse o mote e outras situações mais. Tinha um outro personagem que era o Bode Orellana, que devorava livros e adquiria conhecimento. E aí foi se tornando uma tira mais politizada, porque o Enfio sentiu na pele justamente não só o irmão dele teve que ser exilado, a irmã também chegou a ser presa. Então, os amigos todos, a questão do Pasquim, a realidade em que ele vivia era muito sujeita e muito sensível a essa questão da perseguição do regime militar. Então, a partir de um dado momento, ele se engaja como um cartunista político, ele se assume como tal e ele não abre mão disso. Inclusive, ele acha que o humor, só para fazer gracinha, não vale a pena. Aliás, ele acha que nada, nenhuma manifestação artística ou cultural vale a pena se não for para conscientizar as pessoas. E ele chegou a ser cruel nesse aspecto, como eu vou mostrar mais para frente. E criou também um personagem chamado Orelhão, que não está aqui, eu não cheguei a separar nenhum personagem de Orelhão, que parece um Orelhão mesmo, um capacete grande, que é um operário. Mas, essa série serve para ele abordar a situação da classe média, da classe mais baixas, de modo geral, em termos de emprego, em termos de inflação, que o Brasil passava depois da crise de 72, 73, que foi uma grande crise do petróleo. O Brasil, até então, mesmo sob regime militar, foi o país que mais crescia, o que a gente chama de milagre econômico. Eu mesmo não tinha, eu sabia que tinha crescido bastante, mas ele crescia mais do que a China cresce nos últimos anos. Se a China chegou a crescer 9, 10%, o Brasil cresceu 11% em alguns determinados períodos. Só que isso, às custas de uma dívida muito elevada. Quando veio a crise do petróleo, o dólar subiu demais, todos os preços subiram muito, e essa dívida se tornou a maior dívida externa. o Brasil chegou a ter a maior dívida externa do mundo. Então, esse foi o preço do milagre econômico, que o Devin Neto, vamos esperar o bolo crescer, depois a gente vai dividir. Mas isso é uma outra questão. Bom, então, ele usava esse personagem orelhão para refletir aquele momento da sociedade e da economia brasileira. E aí, explodava temas como, até aqui, a reforma agrária, já denotando que a coisa era violenta, como é que a gente se escreve, com 38, 45. Então, já há uma agressividade dentro desse contexto desse cartão aqui. Aqui também, fazendo uma crítica sobre as condições sociais. E aqui foi uma ocasião em que o Gilberto Gil foi preso por posse de maconha, e é uma das raras ocasiões em que ele coloca todos os personagens dele numa única tira. Então, eu achei curioso e coloquei aqui. Então, tem o Fradim, Zeferino, o Caboclo Mamadou, depois eu vou falar sobre ele, o Tamanduá, o Preto Que Ri, o Baldo Paranoico e o Eurelion. Então, ele criou uma grande galeria de personagens. E criou, inclusive, um personagem infantil, que era o Ivan, o sapo, para o filho dele. Então, o Enfio era ultra prolífico, ele atuava em várias áreas, fazia desenho, ele fazia ilustração, chegou a fazer filme, ele produzia um filme e dirigia um filme chamado Tanga, deu no New York Times, isso em tempos quase antes de morrer, mas ele era um cara muito agitado. Talvez por essa ânsia, pela doença dele se limitar por um aspecto, ele queria justamente aproveitar o máximo que ele podia da vida. Bom, e aí, ele passa a colaborar como a revista o texto é, mantendo uma página de texto, uma crônica, um comentário político, social, alguma coisa na última página. E aí, ele exercita uma coisa muito interessante que é a escrita, porque o Enfio escreve maravilhosamente bem também. O texto dele, os livros dele, são muito bacanas, muito bacanas assim, são de uma leitura muito gostosa. Ele escreve como se a gente estivesse conversando com ele, então o texto flui muito naturalmente. Aí ele, em 78, ele passou um tempo em Natal, porque ele estava saco cheio do Rio de Janeiro, achava que estava muito violento, uma série de coisas. Foi morar em Natal, onde, por questões também ideológicas, ele estaria mais próximo de uma realidade menos contaminada, no Nordeste, porque ele sempre fazia no Zeferino menção ao Sul Maravilha e o Nordeste de problemas de seca, de falta de estrutura, uma série de coisas. Bom, e aí ele, justamente, interessado em fazer humor também para as classes trabalhadoras, ele é convidado e vem para São Paulo para atuar na imprensa sindical, que aí o Bira vai falar com bastante propriedade a respeito disso. O Enfio, ele queria fazer alguma coisa justamente mais ligada ao povo, mais ligada a uma coisa democrática, pelo menos a proposta que ele tinha. Então ele veio, montou aqui um apartamento ali em Genópolis, na Itacolomi, alguns artistas chegavam a morar lá. O Glauco, que criou o Geraldão, chegou a viver um tempo lá nesse apartamento. E aí ele criava, fazia um brainstorm, fazia um exercício de criação para servir a esses objetivos de fazer cartoons, de fazer ilustrações para a imprensa sindical por meio de uma agência chamada Oboré, da qual fazia parte, que se destacou, o Laerte. O Laerte, ele começou fazendo, pelo que eu li, foi um dos motivos pelos quais, ele foi um dos caras que convidaram o Enfio para vir para São Paulo nessa fase da imprensa sindical. Continua estranho esse barulho, mas, bom. E aí, alguns trabalhos que ele desenvolveu, ele fazia desenhos com estampas para camiseta, para reforçar o caixa dos sindicatos, fazia ilustrações, criou um bonequinho chamado Dito Bronca, que sempre constava nos jornais dos sindicatos metalúrgicos, e o Laerte tinha feito, acho que o João Ferreiro, tem dois personagens, João Ferreiro, e aí o Dito Bronca, achei uma imagem, mas quando eu fui baixar, por algum motivo, não consegui reproduzir. Mas é um símbolo de um trabalhador dos sindicatos metalúrgicos, que, por acaso, ou não, na época, quem presidia os sindicatos metalúrgicos de São Bernardo dos Campos, que era um dos mais fortes do país, porque reunia a base onde estavam localizados as grandes empresas, a Mercedes, Vox, ou seja, as grandes montadoras, estavam em São Bernardo. E, naquela época, quem era o presidente do sindicato era o Lula. Então, nessa ocasião, houve esse contato muito forte entre o pessoal do sindicato e o Enfio, e o Laerte também, mas o Enfio, que era uma figura de proa, que estava sempre muito atuante, ele teve muito contato com esse pessoal altamente politizado, que depois veio a fundar o PT, do qual o Enfio foi um dos fundadores. também uma crítica social, falando que a empregada podia, depois de fazer um monte de coisa, podia ir lá para comemorar a liberdade da escravidão, a lei áurea, no caso. Então, é com ironia, com sarcasmo, ele usava muitos elementos comuns que a classe média achava que eram normais, ele pegava e quebrava cada um deles. A revista Enfio normalmente elegeia um tema, não chegava a ser o número todo, mas as histórias do Fradinho, por exemplo, se ele pegava racismo, explorava esse tema da maneira mais radical possível. Se falava sobre homossexualismo, também ele ia a fundo no tema. Então, ele explorava alguns temas do senso comum da classe média e começava a atacar isso. Então, o racismo, por exemplo, ele falava no Brasil não existe racismo. Então, tal, tal, começa a criar situações em que demonstra como a sociedade brasileira de fato era racista ou ainda é racista. Bom, aqui também é um outro cartão político na fase de pedir eleições diretas que, como vocês sabem, nós passamos na época da eleição militar sem poder votar para o presidente. Isso só foi possível depois que, quando o Collor foi eleito, em 89, então, essa eleição foi em 88, então, nesse período de 64, em 88, nós não podíamos votar para presidente. E houve uma campanha em 85, 84, a emenda das diretas, a emenda de Dante Oliveira, e segundo, em fio, aquilo foi uma das maiores excepções da vida dele. Ele achava que aquela emenda ia passar, aliás, o povo brasileiro todo achava que ia passar, só que não foi aprovada. Ele tinha que esperar mais alguns anos para poder eleger o presidente. Bom, aí, eu vou enfocar em dois personagens da ditadura, antes de dar seguimento à biografia do Enfio. Como eu falei que os Fradins e o Zeferino haviam sido criados num contexto mais de humor, inclusive no Jornal dos Esportes, que, em tese, é algo mais alienante, mas, depois de se tornar politizado, ele criou alguns personagens voltados para a questão política de fato. um deles é o Baldo Paranoico, que foi criado em 1975, logo depois ou na época em que o Vladimir Rezog foi encontrado morto na cela dele, aí o regime falou que ele tinha se suicidado e comprovadamente ele foi assassinado. E aqui, ele cria um personagem junto com o Tariq de Souza, que é um jornalista, crítico musical, que é justamente o cara que leva ao extremo essa questão da perseguição do governo. É um cara que não dá um passo sem estar desconfiado que alguém do governo está atrás dele. Então, ele não fala um bom dia sem ter esse medo, esse terror. Então, ele tem uma paranoia justamente nessa perseguição política porque, de fato, havia um clima de terror. Quem professava à esquerda, quem era simpatizante, alguns livros que ele carregava, a censura era forte naquele período e todo comportamento podia ser vigiado. Então, esse o Baldo Paranoico é uma síntese de todos esses medos que foi criado com um personagem dentro desse contexto e durou um tempinho que inclusive criou algumas crias. Na própria família do Baldo Paranoico tinha outro que era mais paranoico ainda ou então outro que gostava de provocar em vez de ser paranoico. Então, ele criou uma série de personagens também voltados dentro dessa realidade. Agora, um personagem polêmico que ele criou foi o Caboclo Mamadou, que era uma espécie de um xamã, que ele inclusive tem aqui um visual bastante exótico, extrapolação do estereótipo do negro nos quadrinhos, que ele tinha o poder de jogar para o cemitério pessoas que, segundo o Enfio, ou eram simpatizantes do regime ou eram neutras. porque para o Enfio não bastava simplesmente você não gostar do governo, você tinha que mostrar que não gostava, você tinha que ir contra o governo. Então, ele jogava no cemitério dos mortos-vivos personalidades como Pelé, que era favorável ao governo, então fazia o jogo do governo, Dom e Ravel que compuseram uma música chamada Eu Te Amo Meu Brasil. Então, ele começou a colocar vários personagens reais, personalidades reais, nesse cemitério dos mortos-vivos como forma de mostrar olha, vocês estão pisando na bola, vocês estão fazendo a coisa errada. E aí tem Roberto Carlos, Emerson Fittipaldi, uma série de personalidades que na época se beneficiavam do governo ou eram simpatizantes e esse episódio especificamente foi muito cruel porque ele enterrou viva a Elis Regina. A Elis Regina ficou super magoada, ele mesmo depois se sentiu magoado, mas é que ela tinha cantado o hino nacional na abertura das Olimpíadas do Exército no ano de 72, que é mancada, justo isso. Mas, é que está, a desculpa das pessoas, eu tenho que sobreviver, eu tenho que ganhar meu cachê, coisa e tal. Mas você pode abrir mão de algumas coisas em nome de alguns princípios, segundo a crença do Enfio. Então, ele não perdoava. Mesmo pessoas que ele admirava e gostava, ele jogava no cemitério dos mortos-vivos. Teve uma ocasião em que ele enterrou a Clarice Lispector. E a Clarice Lispector falou, mas puxa vida, eu não sou simpatizante do regime, eu simplesmente coloco flores nas minhas poesias, coloco passarinhos nas minhas poesias. E ele falou, é justamente isso. No regime como o nosso, a gente não pode simplesmente ficar colocando florzinhas e passarinhos, a gente tem que ter uma posição firme contra o governo. Então, até isso, ele era ultra intolerante nesse aspecto. E no final, ele sofria com isso, porque era uma pessoa bastante sensível, bastante emotiva. então, quando ele jogava a pessoa no cemitério dos mortos-vivos, ele fazia envolvido por essa raiva, por esse impulso. Esse mesmo impulso ia contra ele, porque ele sentia mal depois, mas já estava feito, tanto é que, talvez, para se redimir, no último episódio do Caboclo Mamadou, ele se enterrou, porque ele admitiu que era um pai omisso. Porque pelas atividades dele, pelo trabalho que ele fazia, estava sempre viajando, estava trabalhando muito, o filho dele não tinha tanto atenção quanto merecia. Então, ele foi um pai ausente. Então, por ter sido um pai ausente, ele se auto-emolou, ele se enterrou no cemitério dos mortos-vivos. Então, de alguma maneira, é um ser contraditório também, porque, no fim, ele acabou trabalhando na Rede Globo, e a Rede Globo, durante um bom período, a gente associava como a emissora da ditadura militar, patrocinadora do golpe militar. Mas, são coisas que o ser humano é sujeito a isso também. Bom, isso aqui é só um outro personagem que é o preto que ri, que ele criou, que é um personagem negro, que toda vez que ele passa por episódios de racismo, e todas as vezes ele passa por episódios de racismo, ele devolve rindo sem parar, de uma maneira que até constrange a pessoa que provocou essa situação. Então, o Enfio era um provocador, de qualquer forma. Ele era o Baixin, ele era o preto que ri, ele era a Graúna, que era uma ave, que na série do Ziferino, era a mulher preta, negra, e nordestina. Então, era a síntese das classes sociais mais baixas, das categorias mais baixas, tentando ter uma voz, pelo menos, nos quadrinhos. O Enfio era uma pessoa que fez tantos séculos que ele fez peças de teatro, baseado no texto dele. Então, era uma pessoa que realmente era bem articulada, que tinha bastante circulação e estava se tornando bastante conhecida. Os livros dele vendiam muito bem, até o assento que eu vou mostrar agora. Ele escreveu alguns livros baseados em alguns relatos de viagem. Então, o Enfio na China, ele foi para a China, um país que ele admirava porque é um país comunista, antes da Coca-Cola, e faz uma descrição de como foi essa viagem, das paisagens que ele encontrou, das pessoas, dos médicos, do serviço médico de lá. Então, ele fez esse relato. Esse livro foi um dos mais vendidos da época que ele foi lançado lá, lançado aqui no Brasil. Tem o Diário de um Karate que narra essa experiência de morar nos Estados Unidos, justamente com o Karate, porque ele era um intruso nos Estados Unidos. Então, ele mostra o dia a dia, ele até narra a primeira vez que ele viu um filme pornográfico, que ele ficou chocadíssimo porque a mulher transava com uma mangueira, e ele começa a escrever ali, coisa e tal, porque no Brasil era proibido. No Brasil, durante uma época, no frontal, nem pensar. Só podia mostrar um seio e mesmo assim, mamilo não podia. Então, eles colocavam uma gase para dar um efeito meio escondido. Então, são coisas que impediam o acesso a algumas informações culturais, nesse aspecto, a gente pode classificar, e que lá ele teve como assistir. Sem a barata. embaixo está escrito versão para as mulheres, porque a foto dessa barata realmente, para quem não gosta de barata, ou para quem tem medo, é repulsiva. É uma barata bem fotografada, grande. Então, tem a versão, essa mesma capa, só que sem a barata ali, escrito embaixo, versão para mulheres. tem esse livro, Cartas da Mãe, que é o texto que ele escrevia na Estué, falando, mãe, isso, aquilo, que, segundo ele, era uma maneira também de burlar a censura. Porque a censura, eu estou falando com a minha mãe, vocês não podem me censurar, vocês não podem retalhar, meu estilo é direto, é um estilo franco, é um estilo de um filho falando com a mãe. Então, também era uma estratégia de tentar não ser atingido pela censura. Porque a censura, vocês devem ter visto, não perdoava. Tinha um censor na redação do Pasquim e tinha um censor na redação de grandes órgãos, da Veja, do Estadão, essas coisas famosas de, caiu a matéria porque a censura não deixou passar e o pessoal publicava receita de bolo, poema de Camões, isso aí já é, assim, já faz parte do folclore da imprensa brasileira. No caso de jornais como o Pasquim, às vezes eles eram recolhidos às bancas e isso é um prejuízo muito grande porque vocês imaginam, o jornal que já foi impresso, já foi distribuído, esse dinheiro, quem é que recupera? Então, a preocupação dele sempre era essa, que a censura viesse e inviabilizasse até como negócio, que aliás é a intenção, obviamente, todo governo ditatorial, todo governo centralizador, ele quer pegar você pela parte da grana, pela parte econômica, inviabilizar aquele produto economicamente, a maneira mais fácil que você tem de deixar de ter ele em bancas. Então, esse aqui é um livro também, ele escreveu outros livros mais e tem um livro que mostra a postura dele justamente como cartunista, que é como se faz o humor político. É uma entrevista, um bate-papo entre ele e o Tariq de Souza e que ele reforça essa função do cartunista como uma pessoa que tem que ser engajada, que tem que fazer um trabalho justamente de conscientização, que o humor nunca é gratuito. O Angeli, durante muitos anos, ele deixou de fazer charge e caricatura porque ele descobriu que o Delfineto, quando saía uma caricatura dele, ele ligava para a redação e pedia original. O Delfineto, ele coleciona caricaturas dele, os originais. Aí ele pensa, pô, então, não é para isso que eu estou fazendo. Não é para o cara pegar, achar que é bonitinho, engraçadinho e colecionar. É para o cara sentir vergonha. Então, justamente é isso. O humor, ele não pode ser a favor. Na verdade, o bom humor, o bom humor verdadeiro, ele tem que atacar. Freud tem um estudo que é o Schist, que ele fala justamente que o humor, a piada, tem essa função. Como nós evoluímos em civilização, viramos seres mais de boa convivência, a gente não pode chegar a dar uma cacetada em outra pessoa. Então, eu me junto com outro e tiro o sarro do terceiro. Então, o humor tem essa função de agredir, de alguma maneira. O humor gráfico, ele teve muito essa função no começo do século, no meio do século XIX. O Angelo Agostini fazia muitas charges para atacar o regime monarquista, para atacar o regime de escravidão. Então, o humor sempre teve essa função. Politicamente, então, ele precisa se fazer valer, segundo a opinião do Enfio. E aí, em 1980, ele vai ser um manifesto de função do PT e se aproxima muito do Lula, tanto é que ele é convidado para fazer parte da criação artística do material do PT. Então, a incorporação da estrelinha, usar alguns elementos gráficos, isso o Enfio ajudou a fazer também. nesse mesmo ano, ele estreia num quadro no TV Homem, que é o único quadro em preto e branco dentro de um programa que é todo colorido. É transmitido em cores, o Brasil já tinha TV em cores, em 1980, mas o quadro dele é transmitido em preto e branco. É um quadro humorístico, um quadro que tira um sarro do próprio papel do homem na sociedade machista, uma série de coisas. Claro, está indo no programa TV Mulher, não podia ser outra maneira. e aí ele lança o livro também Enfio na China. Eu faço um recorte, dá um pulo, e aí em 1988 ele morre no Rio de Janeiro. Ele já estava sofrendo já há alguns meses, porque o organismo dele já estava começando a sentir um certo colapso por causa da AIDS que ele tinha adquirido numa transfusão de sangue. Naquela época, os bancos de sangue não faziam controle muito rígido da qualidade do material que era coletado, e tanto ele quanto os irmãos dele receberam sangue contaminado. E aí, em função disso, ele foi adquirindo algumas... Porque ninguém morre de AIDS. Morre-se de alguma doença que a AIDS deixa de combater, porque você não tem mais resistência, você não tem imunidade anticorpos, então morre-se de pneumonia, morre-se de outras coisas. Ele morreu de septicemia. Ele teve septicemia, que são infecções generalizadas, recorrentes. Então, era no intestino, era no fígado, então foi debilitando muito o organismo dele. E no dia 4 de janeiro, de 1988, ele faleceu e em homenagem ao Enfio, no dia 4 de janeiro, é o dia do hemofílico. Claro que não é para comemorar, opa, não é dia para festejar a hemofilia, mas para se conscientizar sobre esse problema que é bastante sério, ainda mais em termos de receber sangue contaminado. Então, por ironia, só para encerrar essa fala, no mesmo instante, pelo menos, que eu me lembro, que ele foi comunicado que o Enfio morria lá no Rio de Janeiro, os humoristas aqui em São Paulo estavam fazendo uma grande festa, em homenagem, chamava-se Bomba H, que era um grande show com muitos comediantes, humoristas, reunidos, coisa e tal. Então, no mesmo instante em que ele falecia, em que ele morria no Rio, aqui, se prestava uma homenagem. Então, o Enfio é uma pessoa que foi muito querida, ele foi bastante significativo nessa atividade de cartunismo, no humor de modo geral. Então, é uma pessoa que tem muita coisa que tem a marca dele. Não assim a marca pessoal, mas em termos de homenagem. A nossa gibiteca aqui em São Paulo, no Centro Cultural de São Paulo, chama-se de gibiteca Enfio. Tem um cursinho popular também, que é alunos pré-vestibular, chamado Enfio. Então, é um nome que as pessoas usam em homenagem, porque foi uma figura bastante significativa nesse aspecto. Ninguém, pelo menos que eu saiba, teve essa importância dentro desse humor gráfico. Acho que talvez o J. Carlos tenha merecido tantas obras, tantos estudos, tantas coisas a respeito do trabalho e da vida dele. Então, tem aqui uns livros que eu até mostro aqui, que é um livro bem simples, da biografia muito sucinta do Enfio. Esse livro que eu tinha mostrado, que é como se faz o humor político, que eu acho interessante. E tem um que é justamente focado nisso, Efeitos da Ditadura no Trabalho do Enfio. Esse Fábio Morilli, também é doutor em comunicação, escreveu esse material no Rio de Janeiro. E tem uma biografia, que é um livro de umas 500 páginas, do Denis Moraes, Rebelde do Traço. Então, quem quiser conhecer mesmo a respeito do Enfio, tem muitas fontes a que recorrer. O trabalho dele, como eu falei, vive sendo reeditado. Teve uma exposição muito grande há alguns anos no Centro Cultural do Banco do Brasil, que editou um catálogo também de ótima qualidade. Então, o trabalho dele é acessível. Então, não há uma descúpera para se ignorar o nome do Enfio. Dá para se conhecer, dá para se curtir. Dizer que não está datado, eu acho que seria um erro, porque se o trabalho do Enfio continuasse atual, é porque esse país não evoluiu. Então, tem muita coisa que realmente está datada, vai tocar em assuntos que hoje estão muito distantes de nós. Mas esse tom crítico, esse tom de tentar conscientizar as pessoas em alguns aspectos, eu acho que ele continua atualíssimo. E o que eu queria falar, eu vou passar a palavra para o Bira, que acho que ele vai falar bastante também sobre a questão do humor como profissional. Eu sou mais um curioso que vou atrás das informações. Bom, obrigado. 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 Bom, pessoal, boa noite. 70 anos de Enfio, 50 anos do golpe militar no Brasil. Eu queria dedicar esse nosso papo com vocês hoje a pessoas como o Fábio Martins, que vocês devem ter visto na capa da Folha há duas semanas atrás, que o Aécio estendeu a mão para ele, ele não deu a mão para o Aécio, virou de costas e fez assim com o dedo. O Fábio Martins é músico, ele está sendo perseguido na internet, está sendo perseguido lá em Belo Horizonte, porque ele não deu a mão ao Aécio Neves. Eu queria também dedicar a todos os blogueiros sujos, chamados de sujos pelos jornalistas da grande imprensa, como Arnaldo Jabor e outros que tais, Reinaldo Azevedo, que conseguiram, a Aécio Neves conseguiu, através de uma ação judicial, tirar esses blogs do ar. E, finalmente, eu queria aqui expor a minha situação. Eu tive uma charge, eu e Latuf, que é um grande cartunista, meu amigo. Nós tivemos duas charges que foram processadas pelo Geraldo Alckmin, pelo Serra, porque atacavam a sua índole, entre aspas, ética. Então, a minha charge era sobre o trem-salão e o propinoduto tucano, e a charge do Latuf era sobre o esquema do Serra, também, no metrô. Eles entraram com uma ação, não contra a gente, mas contra o PT. O PT comprou essas duas charges da gente. Eu não sabia que esse processo estava rolando, eu soube ontem que o juiz deu um parecer favorável às nossas charges, mantendo as charges no ar. Então, olhem só, a gente vive, entre aspas, em democracia, sendo que jornalistas de Minas Gerais são demitidos, a mando de Aécio Neves, jornalistas são demitidos em São Paulo, a mando de José Serra, Geraldo Alckmin, isso é democracia? E o interessante é que depois falam que o PT é a favor da censura, que o PT é a favor da ditadura, e que o PT trouxe os médicos cubanos para instaurar uma ditadura cubana aqui no Brasil. Gente, isso é vergonhoso. Então, eu queria dedicar esse nosso papo de hoje, papo sobre Enfio, que foi um grande lutador pela democracia real, e mandar um... Eu queria mandar um recado, inclusive, o Serra e o Geraldo perderam esse processo, eles estavam pedindo 10 mil reais para cada um de nós, que a gente pagasse a eles, perderam, e o juiz está oferecendo que eles paguem mil reais para cada um de nós. Eu gostaria de pegar os mil reais e 500 enfiar em algum lugar deles, que vocês devem imaginar qual, porque eu não quero esse dinheiro sujo. Esse dinheiro deles é dinheiro sujo para mim. E aí, saindo desse assunto pesado, mas que tem que ser falado, eu queria falar do Enfio como um cara que eu conheci também na fundação do PT, porque eu sou... Eu não fui do manifesto, não assinei o manifesto, eu tinha 17 anos na época, mas eu fui um dos que assinou o abaixo-assinado da fundação do PT naquela época, sou fundador do PT, fiz charge como militante político sem receber um tostão durante muito tempo. Hoje em dia, eu produzo algumas peças em quadrinhos, cartazes, e aí que me pagam, mas, independente disso, é o partido que mais se aproxima da minha ideologia enquanto cidadão. O PT tem uma série de defeitos, todo mundo sabe, até os petistas sabem, mas eu acho que, se a gente colocar lá na balança, a meu ver, a gente ganha de 10 a 0 de qualquer outro. Exceto, claro, pelos que estão propondo algo para o futuro. Para esses, eu quero ver, nesses eu boto confiança e realmente quero ver o que vocês têm a propor. Eu queria falar aqui da participação do Enfio no movimento sindical, porque o movimento sindical, na verdade, ele é o pai da imprensa alternativa que o Nobu tão bem explicou aqui, falando do Pasquim, e aí eu posso citar o jornal Movimento, jornal Opinião, jornal Versos, que foram jornais importantíssimos, não só para os estudantes, mas também para os operários, porque a revista do Fradim, do Enfio, ela ia para as fábricas e era lida pelos operários. Então, uma coisa assim que às vezes a gente acha que quem curte quadrinhos é estudante, é intelectual, não, naquela época, pelo menos, o quadrinho era algo muito difundido, tanto que, como o Nobu também falou muito bem, o Enfio se insere na linguagem do movimento sindical, usando o cartoon, o quadrinho, a caricatura, de uma forma exemplar, a ponto dele vestir a camisa e sair, inclusive, comprando brigas com o Angeli. Tem discussões históricas entre o Angeli e o Enfio, em que o Glauco e o Laerte ficavam ali meio de fora, porque era briga de cachorro grande, porque o Enfio achava que todo cartunista tinha que ter um lado, tinha que ter uma bandeira. Inclusive, o Nobu falou que o humor sempre é contra. eu não diria isso, porque muitas vezes eu faço o humor a favor. E é uma das críticas que eu recebo até de colegas, porque falam assim, Bira, você é muito petista, cara, chargista não pode ser petista desse jeito. E tem os que me chamam de petralha, tem os que me chamam de mensaleiro, perguntam-se quanto que eu recebo por mês para fazer as charges a favor do Lula e contra os tucanos. Bom, só para tocar nesse assunto e voltar para o Enfio, eu queria falar do seguinte, durante uma época da minha carreira como chargista, eu me dei ao luxo de criticar o PT. E eu fiz charges criticando o Zé Dirceu, criticando o Genuíno, e nessa época eu gostava muito do Tarso Genro, que estava brigando com essa ala, digamos, mais Zé Dirceu mesmo, dentro do partido. e o que eu percebi foi que essas minhas charges começaram a ser reproduzidas pela internet em blogs que eu não gostaria de vê-las lá, inclusive por causa dos comentários. Eram gente de direita, como se diz aí os coxinhas, e eu não gostei nem um pouco. E aí eu percebi o seguinte, se eu continuasse fazendo charge crítica ao governo, essas charges iam ser utilizadas por esse povo. E se tinha uma coisa que eu não queria, era isso. Então eu parei de fazer charge crítica ao PT, comecei a centrar meu fogo, minha artilharia contra aqueles que eu achava que tinham que ser combatidos mesmo, e aí meus amigos começaram a me chamar de tudo isso que eu já falei aqui que eu não vou repetir. O Enfio, eu conheci, eu tive com ele uma vez num encontro de comunicação, vocês imaginam como que foi isso, eu devia ter 19 anos, ele já um cartunista de renome, e eu mal consegui me aproximar, falei com ele, falei do meu trabalho, mas imagina, naquela época não tinha internet, não tinha nada, eu não tinha nem uma cartilha para entregar, e falar, olha, isso aqui é meu trabalho. Mas a gente conversou rapidamente, ele foi super simpático, como ele era com todo mundo, exceto com quem ele realmente queria enterrar lá no cemitério do Caboclo Mamador. Mas o Enfio, ele foi um meteoro, porque quem pega meu trabalho, talvez não veja muita ligação com o trabalho do Enfio. O Enfio, ele tinha um desenho muito solto, muito limpo, e eu já tenho um desenho mais detalhado, rebuscado, mas na ideia, a ideia das charges do Enfio, o objetivo dele, a forma dele se comunicar, isso sempre me atraiu. Então, eu tentava buscar esse humor mais irônico, essa coisa do jogo de palavras, mas que nem sempre é o meu principal mote. Às vezes, eu faço propaganda pura e simples, e aí o pessoal realmente mete o pau e diz que eu não faço charge, que eu não faço humor. Mas, o trabalho do Enfio, realmente, ele penetrou na área dos artistas gráficos, principalmente através da UBORÉ, no Sindicato dos Metalúrgicos. Ele fez uma cartilha de um congresso que o Lula, inclusive, como o Nobu falou muito bem, o Lula e o Enfio se encontravam muitas vezes. Quando o Lula tinha uma ideia, ele chamava o Enfio, e isso era interessantíssimo, porque a categoria dos metalúrgicos era uma categoria muito tradicional, operários do ABC, aquela coisa assim, fim de semana em Santo André comendo frango assado com polenta. E aí, de repente, chegou o Enfio falando de um monte de coisa, coisas que os operários não estavam acostumados, e eles reagiram muito bem. Então, foi uma coisa que fez muito sucesso. O Enfio gostou desse contato com a peãozada. E aí, eu era moleque e estava lá vivendo dessa mesma coisa, acompanhando essa relação, indo trabalhar em sindicato, participar de assembleia, indo fazer porta de fábrica. Eu participava de um núcleo de estudantes, a gente produzia um jornal, um fanzine. Então, essa linguagem, ela sempre esteve muito, muito ligada. Esses cartazes aqui, inclusive, vocês já devem ter visto muitos cartazes do Latuf nos protestos em todo o mundo, contra a invasão do Iraque, contra a invasão do Irã, invasão do Paquistão, todas as invasões que já aconteceram. e essas duas charges, elas foram impressas desse tamanho para serem usadas em protestos aqui contra o Kassab, contra o Maluf, contra o Serra. E o Enfio, eu acho que o papel dele principal no movimento sindical foi colocar o quadrinho no nosso meio. E ele deu uma ideia lá em BH, porque, apesar de ele morar no Rio de Janeiro, um tempo em São Paulo, um tempo em Natal, ele voltava sempre para BH, e lá em BH eles criaram um grupo chamado SET, Centro de Estudos do Trabalhador. Então, era um grupo de intelectuais, jornalistas, sociólogos, desenhistas, cartunistas, que produziram cartilhas em quadrinhos de temas determinados. Então, alguém falava assim, olha, vamos falar sobre reforma agrária. Sentavam lá com o Lor, Nilson, Arueira, que é um grande cartunista aí que está bombando nas redes sociais. E esses caras, junto com o Nilson que eu falei, que era do Sindicato dos Telefônicos, eles produziram um monte de quadrinhos e esses quadrinhos iam diretamente para os assentamentos de sem terra, trabalhadores rurais, fábricas, e eles desenvolveram, acho que umas 30, uma coleção de umas 30 cartilhas, mais ou menos. essas cartilhas chegavam em São Paulo. Então, eu fui trabalhar no movimento sindical em 1979, 80, quando eu parei de fazer o Gibi dos Trapalhões, que aí foi realmente a minha entrada no mercado de trabalho, mas no Gibi dos Trapalhões era aquilo, já Nobu conhece bem a história, trabalhava no estúdio grande, um fazia roteiro, outro fazia desenho, o Alexandre Silva também trabalhou lá no estúdio do Eli Barbosa, na época que eu trabalhei. Ele foi um pouquinho depois, no Gibi dos Trapalhões, ele conhece bem essa estrutura que produziu quadrinhos durante várias décadas no Brasil. Linha de produção, aquele processo Ford de fabricação de carros, em que você tem uma pessoa fazendo só roteiro, outro desenho, outro arte final, outro cor, mas que produz muito e rápido. E no sindicato, eu pude me dedicar mais, eu pude ler, eu pude estudar, então eu sou jornalista, não por formação, mas por trabalho, fiz editoração em quadrinhos aqui na ECA, na década de 80, ainda quando o Alberto e o Jal assumiram a pasta aqui, depois a Sônia Bibluiten, que é uma grande pesquisadora de quadrinhos, e, só que eu não sou formado, sou daqueles que levei o meu trabalho que está aqui, é um livrão, Nubu, você pode abrir para mim? Isso era imprensa sindical na década de 80, então, o Sindiluta era um boletim diário que saía 18 mil exemplares, distribuído para as indústrias químicas e farmacêuticas aqui de São Paulo. E eu fazia as charges, inclusive tem o meu personagem negro aí, o Chico Ácido, esse aqui, o Nubu fez a pesquisa especial sobre o negro nos quadrinhos. E aí, eu trabalhei aqui em São Paulo durante oito anos no sindicato, fui para Campinas, estou lá já há 25, 26, e continuo trabalhando para o movimento sindical, que é onde eu tenho o maior prazer. Faço esses quadrinhos aí do Don Quixote, Ilíada, Ateneu, Gosto, que é quadrinho, puro e simples, mas eu gosto do quadrinho engajado, que é o discurso que o Enfio fazia. Então, quando o Enfio falava que o cartunista tinha que ter um lado, tinha que ter bandeira, ele defendia isso, que os cartunistas fizessem a revolução. E o Angeli, que aí, voltando, vocês veem que eu tenho uns lapsos aqui, começo uma conversa, esqueço, mas eu volto. O Angeli dizia que o cartunista tinha que fazer o que ele quisesse, quadrinho pelo quadrinho, crítica de costumes. E o Enfio achava que tinha que ser uma crítica ao sistema, tinha que ser um quadrinho libertário, revolucionário. E aí, eles brigavam, o Angeli falava que o Enfio, tinha até um termo que eu esqueci agora, que era quem ficava, patrulheiro. Enfio era um patrulheiro, porque ficava enchendo o saco lá, patrulheiro ideológico, e o Angeli queria falar do movimento punk, da rebordosa, que é válido, claro que é válido. Até porque o Angeli tem o trabalho dele como chargista, onde ele expõe as suas opiniões, inclusive a sua raiva do sistema, a sua raiva dos políticos, ele coloca no dia a dia. Mas, para resumir, eu queria falar para vocês que o traço do Enfio, mesmo sendo um traço solto, aberto, limpo, objetivo, dinâmico, nervoso, correndo, ele está presente no meu trabalho e no trabalho de muitas outras pessoas, outros cartunistas que vocês conhecem, que vocês nem imaginam. Vê lá o Arueira, aquela pintura maravilhosa, parece pintado a óleo, e tem Enfio ali dentro. O Laerte, então, o Laerte fez uma história em quadrinhos, embaixou o Enfio em mim. O espírito do Enfio vem e entra dentro do Laerte, e ele sai desenhando que nem o Enfio. Então, assim, o impacto é grande. Realmente, se vocês procurarem as biografias que o Nobu citou, vocês vão conhecer bastante do trabalho do Enfio. E vê o trabalho da gente, de outros cartunistas sindicais. Aqui em São Paulo tem Márcio Baraldi, tem Eton, tem mesmo outros da Uboré, que trabalharam na Uboré, como o Maringoni, que foi candidato a governador. o Paulo Caruso trabalhou na Uboré, o Fausto. Então, são vários nomes de cartunistas que se engajaram nesse trabalho dentro da Uboré, que era uma empresa jornalística que produzia jornais e revistas e cartilhas para os sindicatos. Depois disso, foi quando eu entrei no movimento sindical, os sindicatos mais ligados à CUT, eles começaram a montar os seus próprios departamentos de imprensa, que era o contrário da Uboré. A Uboré fazia tudo para todo mundo, centralizado. Aí os sindicatos começaram a produzir os seus próprios materiais e contratar jornalista, chargista, diagramador, que foi um grande avanço para a linguagem gráfica sindical e que hoje, infelizmente, voltou atrás. Tribuna Metalúrgica, que já teve Enfio, Vargas, PC, e não era o PC Farias, o Falcon. Hoje não tem nenhum chargista, eles trabalham só com foto, sindicatos bancários ainda tem, mas aí que está. O repórter fotográfico, ele sempre teve um papel tão importante quanto o do chargista, porque o repórter, ele mostrava o que estava acontecendo nas empresas, as negociações, coisas que os trabalhadores não tinham acesso. Na época não tinha internet. Hoje em dia está mais fácil. Mas é isso. Eu acho que eu não tenho muito o que falar. Se vocês tiverem alguma pergunta, Nobu, eu trouxe aqui, mas grande parte do que eu trouxe, o Nobu já mostrou. Tem uma caricatura que eu fiz do Enfio, mas vocês podem procurar na internet. Se vocês colocarem lá, caricatura do Bira do Enfio, vai estar lá. Inclusive, eu escrevi um textinho lá em homenagem ao Enfio. E é isso. É isso. Agradeço a vocês a presença e a paciência. Obrigada. Quando você fez a charge criticando o governo do PT e depois você desistiu, porque aquilo foi veiculado em lugares que você não gostava. Você também não acha que é o papel do humorista ele questionar tanto o governo que ele apoia quanto o governo que ele não apoia? Eu acho que quando o chargista pensa assim, sim. Então eu tenho amigos, vou citar aqui, o Novaes, é petista de carteirinha, votou no Lula duas vezes, Dilma, faz charges para a imprensa, critica o PT. Tanto que quando ele falou para mim que ele votou na Dilma, eu falei, sério? Ele falou, é? Eu falei, pô, mas eu vi tanta charge criticando. Ele falou, não, eu separo. O Novaes, chargista, mete o pau em todo mundo. Pisou na bola, eu meto o pau. o Novaes cidadão, aqui teu amigo, não. E eu já vi gente que prefere não criticar ninguém. Então o cara faz uma charge mais de humor sem realmente pôr o dedo na ferida. Eu optei por vestir a camiseta do PT porque eu acho que até foi uma coisa mais fácil para mim. Primeiro porque eu trabalho em sindicatos e os sindicatos não se incomodam com isso. eu estou lá no meio de iguais. Segundo, porque eu me preservo. Então, talvez, não, talvez eu queira mesmo vestir essa carapuça de pedista e blá, 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 e aí o pessoal quebra o pau comigo, aí me tira de amigo no Facebook. Bom, mas eu acho que tem duas coisas. Tem essa preservação do meu trabalho e, tipo, eu não quero ser confundido com aquele cara que faz charge metendo o pau em todo mundo, independente do que seja. E também porque, e vou ser sincero, tem amigos cartunistas, chargistas, que falam assim, Bira, às vezes eu te invejo, porque como o cara mete o pau em todo mundo, a turma pensa que eles são, metem o pau mesmo, e vão lá, e quando eles fazem uma charge a favor do PT, o pessoal fala, pô, como? Mas ontem você meteu o pau no PT? Não, mas agora o PT acertou. Não, não, você não pode. Então eu posso tudo. Pode ser até uma posição bem egocêntrica e de defesa mesmo, pode ser. Tchau.